A FATEC, professor Wilson Ribeiro de Camargo, de Itatuí, sediou na última segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a aula inaugural do programa Novotec. Promovido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Itatuí, a FATEC e a ETEC Salles Gomes, o programa oferece gratuitamente a alunos do ensino médio cursos que os capacitem a obter uma melhor colocação no mercado de trabalho. Em entrevista, a diretora da ETEC Salles Gomes de Itatuí, Beatriz Soares Amaro, comentou sobre os detalhes do programa e as oportunidades que são oferecidas aos alunos. Todos esses alunos que estão aqui na FATEC hoje, eles vão ter a possibilidade, ao final dos três anos, de já ser inserido na faculdade. É uma articulação médio superior, onde o aluno vai ter a oportunidade de fazer dois anos de FATEC e sair em cinco anos com as três modalidades de ensino, o ensino médio, o técnico e o integrado, com um único vestibulinho. Já a prefeita de Itatuí, Maria José Vieira de Camargo, ressaltou a importância da parceria entre a Prefeitura, a FATEC e a ETEC para a realização do programa Novotec no município. É uma parceria entre a ETEC e a FATEC. É um curso que vai ser oferecido para 80 alunos, 40 para alunos de administração e 40 para o desenvolvimento do sistema. Ao todo, 80 alunos estão participando dessa primeira turma do programa, sendo 40 em administração e 40 em desenvolvimento de sistemas. Beatriz também destacou a presença do professor e palestrante Ernesto Rabecorne, empresário da área de TI e dedicado à gestão empresarial, que foi convidado para ministrar a aula inaugural do programa na FATEC. A aula inaugural é para consolidar mesmo essa parceria da ETEC e da FATEC, para mostrar a todos que nós estamos juntos nesse novo projeto. E também a gente teve a feliz surpresa do senhor Ernesto, que nós teríamos que ter uma empresa que estivesse apadrinhando esses alunos para que eles tenham experiência no mercado de trabalho. E aí nós conseguimos que ele viesse hoje aqui para consolidar ainda mais essa parceria que com certeza vai ser um sucesso.